As operações de Corpus Christi estão sendo desencadeadas em mais de 200 pontos em todo o estado de Minas Gerais com emprego de 2 mil policiais militares A operação, primeiramente, está sendo utilizada com um efetivo maciço da Polícia Militar Rodoviária então o pessoal da administração, neste momento, também é empregado no policiamento, nas operações, diretamente na rua e a operação visa prevenir acidentes, combater a criminalidade no ambiente rodoviário também dar dicas de segurança, fazer essa parte preventiva junto aos condutores para que nós tenhamos um feriado tranquilo Além disso, serão realizadas blitz preventivas nas rodovias e estradas vicinais com dicas de prevenção para quem pegar a estrada no feriado Estaremos em operação constantemente, 24 horas por dia, em vários pontos do estado e aqui também na nossa companhia vários pontos estratégicos para fazer uma prevenção em face desse aumento de fluxo de veículo que é esperado para o período de feriado prolongado Com foco nas áreas rurais e nas rodovias de todo o estado, as ações estão sendo focadas no combate ao uso e ao tráfico de drogas além da fiscalização de condutores de veículos, principalmente aqueles que fazem o uso de bebida alcoólica respeitar os limites de velocidade, respeitar a sinalização de trânsito, não forçar ultrapassagens, não falar ao celular enquanto dirige não fazer a mistura ao volante e ter atenção o tempo todo durante a sua condução para que a viagem comece e termine com tranquilidade Obrigado! Obrigado!